Salve Maroteixo, estamos aqui para mais um vídeo, hoje a gente tá aqui com o Caio, com o Formiga e com o Gabriel, né mano? Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, a gente vai estar dando um rolê aqui nessa pistinha aqui ó, que é chamada de Pop Trick, o nome dessa pista é Pop Trick, a gente vai estar tentando fazer a volta mais rápida aqui, vamos ver quem é que vai fazer, se é o Caio, se é o Formiga, se é eu ou se é o Gabriel. O Caio vai abrir, né, vai já dar a primeira volta e depois a gente vai fazer o Joaquim Pou para ver quem é que começa, e o link do canal do Caio vai estar aqui na descrição, então clica e vai lá conhecer que é bem legal. O Caio tem o que, sete anos? Sete anos já tá aprendendo e evoluindo bem rápido no skate, e é isso então, vai lá Caio, tu abre então? Vou ligar o cronômetro aqui para nós ver a volta do Caio, beleza? Um, dois, três e foi Caio. Faz parte rapaziada, aqui é bem difícil, principalmente a curva ali ó, ela é quase de lado mano, é dificultoso para fazer a volta. Então agora a gente vai tirar o Joaquim Pou aqui, vamos ver quem começa de nós três, e vamos ver o que que rola. Rapaziada, o Gabriel começa, vai funcionar como mano? Vou explicar de novo né, aqui a gente tá com o cronômetro, a volta mais rápida vai ganhar mano, então já vamos esperar ele dar a primeira volta para ele aquecer, e na segunda volta já vai estar valendo, vai lá. Bom dia, bom dia. Vamos lá. 11 segundos, 11 e 18, foi mais rápido que a outra que tu fez, agora é tu né, Gabriel 11 e 18, agora o formiga, eu sou o último. 8, 8, rapaziada, antes de a gente começar a filmar aqui, ele tinha feito em 9, ele conseguiu baixar o tempo dele, olha só, ele conseguiu baixar o tempo dele, 8, olha ali Caio, baixar o teu tempo cara, agora eu não quero que ele não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.